Galera, vou pedir para vocês se inscreverem no canal parceiro GTA Renato Garcia FC, galera, só vídeo top, conteúdo aí de rebaixados Elite Brasil, GTA e Free Fire, galera, se inscreve aí, nosso canal parceiro aí, tamo junto, galera. Beleza, galera, mais um vídeozão top no canal do Luke, então amassa no like aí, família, quem não estiver inscrito, se inscreva no canal, vamos bater a metinha de 20k não, galera, de 30k aí no canal até o final do mês aí, certo? E galera, nesse vídeo eu vou comentar com vocês, galera, sobre a personagem feminina, galera, família, eu tô muito ansioso aí, certo? Pra que venha logo esse personagem feminina, vai abrir muitas portas aí pro canal pra gente fazer um conteúdo top aí, vida real com a minha namorada aí, certo? Vai ser muito top, galera, muito top ela escolher a personagem dela e jogar comigo, só que galera, eu tô achando, sabe o que eu tô achando, galera? Que essa personagem já tá no jogo, família, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu tô achando que essa personagem aí tá escondida, galera, certo? Eu tô pensando em fazer uma, fazer uma, uma grande, um grande vídeo aí com vocês, fazer um Luke, fazer uma grande pesquisa aí no canal, quero juntar todos vocês inscritos e procurar, galera, vamos procurar junto pra ver se a gente acha um easter egg, certo? E eu tô achando que essa personagem feminina já tá no jogo, galera, porque tá muito suspense aí, certo? Tá uma coisa muito aí secreta, galera, e eu acho que tá no jogo, família, pelo que eu conheço aí, o Seb faz umas coisas surpresas aí, faz umas coisas top, família. Então, vamos ver, vamos ver o que a gente vai, o que a gente vai, vai fazer aí, certo? Eu vou organizar com vocês aí, desse mutirão aí, pra gente procurar esse easter egg no jogo, certo? E vamos ficar por dentro disso aí, galera, porque eu tô muito, muito, muito achando que já tá no jogo essa personagem feminina, certo, família? E eu quero que vocês dêem uma atenção na thumb também, galera, que top que eu coloquei a Lamborghini aí do lado da i8, galera, pra fazer uma comparaçãozinha dos dois supercarros aí, certo? Muita gente pede, Luke, coloca a Lambo, coloca a Lambo, galera, joguei a Lambo aí na thumb, Quero que vocês dêem uma atenção nessa thumb aí, que ficou muito top, galera, certo? Junto com a personagem feminina aí, mais uma, e o próximo vídeo, galera, eu vou fazer uma coisa exclusiva, hein? Uma coisa exclusiva, acompanha aí, no canal vai ser uma coisa toda exclusivamente muito pesada, galera, pra vocês, certo? Então acompanha aí, que o vídeo hoje vai vir pedrado, hein? Dá uma atenção, então é isso, galera, tamo junto comentando sobre a personagem feminina, que eu acho que já tá no jogo, galera, mas vamos procurar aí, vamos se juntar todo mundo e procurar. Tamo junto, família, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.